Eu sei bem que não dá pra gente voltar Não quero mais, não sou aquela que aceita tudo Entra no meu mundo sabendo que você faz o que eu manda Eu tô bem e agora você não quer me deixar E implorando que eu pare de provocar Não provoco não, você vacila mas quero teu botadão, botadão Bota, bota, catucando, quer revésse no colchão Vem com a Glock na cintura e tu vai ver meu sentadão Bota, bota, catucando, quer revésse no colchão Vem com a Glock na cintura e tu vai ver meu sentadão Bota, bota, catucando, quer revésse no colchão Vem com a Glock na cintura e tu vai ver meu sentadão Não joga buceta na ponta da Glock Vem fuder com os cria que te deixa f*** Fala pras amigas que as menores do corre E o Rob da Vick tá gostando e bota Bota, bota, catucando, quer revésse no colchão Vem com a Glock na cintura e tu vai ver meu sentadão Bota, bota, catucando, quer revésse no colchão Vem com a Glock na cintura e tu vai ver meu sentadão Bota, bota, catucando, quer revésse no colchão Eu tô bem e agora você não quer me deixar E implorando que eu pare de provocar Não provoco não Você vacila, mas quero teu botadão, botadão Bota, bota, catucando, quer revésse no colchão Vem com a Glock na cintura e tu vai ver meu sentadão Bota, bota, catucando, quer revésse no colchão Vem com a Glock na cintura e tu vai ver meu sentadão Bota, bota, catucando, quer revésse no colchão Vem com a Glock na cintura e tu vai ver meu sentadão Bota, bota, catucando, quer revésse no colchão Obrigado.